E a receitinha de hoje vai ser bolo pamonha, sem forno, sem ovos. Aquela receitinha lá do tempo da vovó. Bora aprender? Aqui no liquidificador você vai colocar 3 latinhas de milho sem a água e vai colocar também 500 ml de leite. Aí você vai bater até triturar bem o milho. Depois você despreza toda essa mistura numa panela e coloca 200 gramas de açúcar, 6 colheres bem cheias de amido de milho, 50 gramas de coco ralado e 200 ml de leite de coco. Coloca também uma colher de manteiga pra dar mais cremosidade. Aí você leva pro fogão, liga o fogo e misture bem até ficar bem grossinho, desse jeito, ó gente. E depois de 5 minutinhos vai ficar desse jeito, ó, já bem cozidinho. Aí você desliga o fogo e coloca numa forma. Essa forma eu untei ela com óleo, tá gente? Aí você coloca toda a mistura e leva pra gelar. Deixa na geladeira pelo menos umas 3 horas. E olha só, gente, que belezura que fica esse bolo. Me conta aí, na sua cidade é bolo, pamonha, cural? Como é chamado esse bolo na sua cidade? Gente, esse bolo fica maravilhoso, bem cremoso, bem saboroso. E eu coloquei coco ralado aqui por cima, gente, pra ficar bem bonitão. E olha que trem bom, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha e me siga para mais receita. Eu vou deixar a receita por escrito.